Temos que ser otimistas, o Bellingham comentou sobre a final contra o Real Oviedo, essa partida é importante e vamos jogar pensando positivo, ele tá de caô comigo né cara, quem tem que pensar positivo é o Real Oviedo, obviamente o Real Madrid é favoritaço e a gente não pode deixar essa autoestima subir demais. Chegamos aí com mais um episódio, episódio de número 98 do Pitbull e vocês já viram, é a grande decisão da Copa do Rei que surpreendeu né, o Real Oviedo eliminou o Barcelona nas semifinais. E falando em Barcelona, a gente eliminou eles nas semifinais, só que da Champions League por 6x2 e o CSKA Moscou fez uma zebraça diante do Liverpool, eliminaram os caras, não vai ter lei do ex do Pitbull, pelo menos na final né cara. Vamos encarar o time russo. É uma grande decisão e o Real Madrid tem que respeitar sempre o Xará Real Oviedo, eles não são um time bobo, pelo menos é o que os caras estão dizendo. E vocês já viram que o Everton Ribeiro vai pra esse jogo né, Everton Ribeiro ali meia de ligação tá com 82 e 24 anos, ele renasceu e tá ficando melhor do que já é na vida real. O Bellingham tem 90, Rodrigo 93, Vini 89 e a gente chegou a 96 após conseguir essa opção né, a gente treinou pra ser segundo atacante, já que no Real os caras não tem centroavante. É muito bizarro esse sistema aí do PES. Sinceramente olhando aí o adversário cara, o ataque deles, ninguém chega a 70 né, o alemão é 69, meio campo ali também bem fraco, o Angel, o meia de ligação 82 é o melhor dos caras. Mas a defesa deles é muito ruim cara, 65, 63, lateral direito é 62, o goleiro é 7, 3. Vamos lá então rapaziada pra essa grande decisão, se tu tá curtindo a série eu sei que tá né vacilão, olha só a taça que a gente vai tentar levantar agora. Vem de voadora no like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no geraçãobamer2, no 3 e me dá essa moral aí ó, principalmente o Instagram cara. É que eu tô sempre metendo stories lá, falando dessa série e talvez vocês fiquem patinando, não entendem nada, mas eu sempre tô falando lá no meu Instagram. Principalmente decidindo o futuro do Pitbull. E tamo na reta final aí de repente dessa série, porque o objetivo dela é conquistar o último título que nos resta, que é a Copa do Mundo. Estamos muito próximos dessa Copa, vamos que vamos, vire membro agora do canal e tenha acesso antecipado aos novos episódios do Pitbull. Já tem bola aí, tem o toque, vem passando o Pitzeira, Everton Ribeiro, opa! Mano, cara, deram praticamente um nocaute ali no Pitbull, o juiz não fez nada. A gente foi atropelado pelo zagueiro. Os caras estão jogando com sangue nos olhos né, já deu pra ver pelo menos a vontade desse time e eles são merecedores. Conseguiram eliminar o Barcelona. Aí vem Pitzeira, segura, já encara, vamos passando, passou mais um, levou vantagem no lance, pintou outro, ah, para! Ah, para! Entreguem as taças, entreguem as taças que o Pitbull tá imparável! É gol do Real Madrid! Do Real Madrid! E só vai ó, pintando, a gente sabe da qualidade de overall da defesa do Real Oviedo e aí o Pitbull com a categoria dele, a gente só vai ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, até meter essa bola na rede. É sem chance, rapaziada, sem chance pro goleiro. E tem mais Real, tem mais Vini, Zera, Vini Júnior pro Pitbull. Toquei de lado ali porque tinha marcação. Vamos encostar a Bellingham, meteu o passe, Pit, tenta achar espaço, rolou ela pro Vini, tabelinha, recebe de volta, vai ser goleada histórica, vai ser goleada histórica! É gol do Real Madrid de Pitbull! Do Real Madrid! Vai ser uma caixatada pra cima do Real Oviedo, vai ser uma socada neles. Vamos meter uma olhada histórica, véi. Com esse início do Pitbull aí, aproveitando o overall dessa defesa, 2x0. Aí eu começo a pensar, cara, como que o Barcelona foi eliminado? Não sei, não sei. E tem mais um lance, tem mais uma jogada, Everton Ribeiro pro Modric, dele pro Rodrigo, do Rodrigo pro Pit, com o Vini, tabelinha, manda pro pai de... Hum, era de cabeça, cara. Mas o cruzamento do maluco ali foi horroroso. Tem mais um lance, tem mais uma jogada, vamos que vamos. Aí o Pitbull, vai moleque, vai pra cima deles, tentou a finta... Ih, começaram a chegar junto no Pitbull, hein. Já foi aquela trombada ali no início do jogo, que atropelaram ele, mas segue o lance. Vamos que vamos. Tem o Rudiger dominando. Aí, Modric, abre a jogada. Inversão de jogo ali daquele maluco também, ó. De um lado pro outro. Tem tabelinha Rodrigo pro Pit, Pit pra perna direita! Goleiro dependeu. Eu jurava que ele não chegava, mano. A gente ameaçou de bater de canhota, o zagueiro já ficou ali, ó. Nessa jogadinha, ó, do Pit. Aí pegamos de direita, goleirão foi lá e buscou. Ele vai ter que jogar muito. Esse goleiro vai ter que salvar muito o Real Oviedo, que o Pit tá com sangue nos olhos, com vontade de fazer gol. E vem, mais uma pro Pit. Não, velho. Não, cara. Dominei totalmente errado. Real Oviedo achou uma falta ali e vão tentar voltar pro jogo, hein. Cobrança aí do Nátio. Levantamento fácil. Tirou a defesa. Voltou com os caras. Modric desarmando. Não deixa chutar aí, não. Contra-ataque agora é nosso. Errei o passe. Mas fui lá, recuperei. Quase peguei de novo. Comecei a perceber o porquê, hein. O porquê do Barcelona ter sido eliminado por esse time. Os caras não se abatem, ó. Tão tomando 2x0, mas tão chegando. Tão atacando. Bola no alto. Vamos lá, Pit. Estourou pro Vini. Do Vini pro Pit. Vai, Vini. Vai, bate pro gol. Ah, cara. Ele não foi na bola. Vamos pressionar essa saída ali que o zagueirão entrega pra Soca. E ela vem recheadinha. Pit pro Vini. Aí tem jogada. Passei, irmão. Toma ali. Bola na rede. É do Inra. E falou. É gol. Do Real Madrid. E hat-trick. Pitzeira. Do Real Madrid. Naquela pegada. Só vai. Já fizemos gol de esquerda. Já fizemos de direita. E seguimos. Vamos fazer, mano. O máximo. A gente não vai abaixar. Vai tentar pressionar cada vez mais. E tem jogo. Everton Ribeiro perde a bola ali no meio campo. Real Oviedo. Vem, vem, vem. E fazem o gol. 3x1 no placar. Olha os caras chegando. E aí, rapaziada. Vamos que vamos. Pitbull disparando. Já pedindo essa. Vai pra cima deles, Pit. Vai pra lá que eu vou pra cá. Eu tentei cortar pra dentro. Rapaziada. Rapaziada. Real Oviedo. Vem pro ataque. Início de segundo tempo. Aí o Camisa 7. E aí, goleiro. Os caras chegaram, rapaziada. Os caras estão mostrando o que eu duvidei no início. A gente meteu 3x0. Pensei, vai ser um sacode histórico. Mas o Real Oviedo tem uma raça impressionante. 3x2. Aí, bola lançada. É pro Rodrigo fazer. Vamos lá, vamos lá. Real Madrid. Tá dentro. Gol do Real. 4x2. O jogo tá ficando movimentado. São 15 minutos. Tem muito tempo. Tem muito gol pra acontecer ainda. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pit. Bull. Sobe de cabeça. Espalma o goleirão. E o Rodrigo, sem ângulo, tentou finalizar. Poderia ter rolado pra gente, ó. Pit Bull tava sozinho. Mas o Juizão marcou essa falta aqui, ó. Pitzeira pra cruzar ela rasteira, hein. Vamos mandar ela na bagunça. É pra alguém chegar finalizando. A defesa dele estirou. Pit tá sozinho. Já domina. Já olha. Já manda. Vai de novo. É tua, Pit. Leva vantagem no lance. Prepara a batida ali. Nossa, quase passou. O goleiro pegou ainda no finalzinho, mano. Quase que ele tomou um frangaço entre as pernas. Ó lá no alto. Vamos lá. Pit Bull atropelado. Não olharam, ó. Não dão falta, véi. No Pit Bull hoje não tem. Não vale falta em cima dele. Ó o goleiro. Eita. Saiu no susto ali. Quase deu terceiro pros caras. Viquei essa pra frente. Vamos lá, Pit. Vai, Bellingham. Dele pro Rodrigo. Vai passando o time inteiro. Everton Ribeiro. Manda. Não é o Everton. Vai, bola com o Pit. Rolou pra trás. Pra bater. Bellingham, Rodrigo. Rodrigo bola pra fora. Perdemos mais uma chance. Aí o Pit. Já dominando. Tocando pro Everton Ribeiro. Tapas de primeira. Bola chegando. Chegando. É gol. Do Real Madrid. Um quarto de Pit Bull. E o quinto. Do Real Madrid. O quinto do Real Madrid. Nessa bola ali chegando. Pit Zera bate sem dó nem fedade. Vamos abrindo três gols de vantagem novamente. Pit. Boa, Pit. Abriu o jogo ali na moral. Vem o Real Madrid. O Pai tá passando. Ah, pelo amor de Deus, mano. Que chute horroroso. Ele chutou caindo. Vamos corar, hein. Boa. Fez o pivô ali. O time vai avançando. Pit disparando. Recebe a lado do Rodrigo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Fintando com dois em cima. Marcando. Feito. Carrapatos. Mas o Pit escapa. Cai. Não dá. Não dá falta, véi. Não dá. Rodrigo ganha. Pit. Vamos lá, Rodrigo. Passa. Ele não foi, cara. Esperei ele passar. Mas deu o Modric. Bati. Perdeu o sexto gol. Real Oviedo saiu rapidinho ali. Tentando o terceiro gol. Os caras não desistem. Eles são uma máquina de chegar também no ataque. Mas aí faltou talento pro Camisa 20. Só manda a Vini. Só manda a Pitbull. De primeira explode na defesa. Vai mais uma. Vamos lá, garoto. Preparado ao tapa. Um calcanharzinho seria maneiro. Ele manda. Explodiu em alguém de novo. Caramba. Essa bola não vai. Não passa. Vamos, Pit. Fintou. Defendeu o goleiro. É a nossa tentativa do quinto gol. Os caras não deixam, véi. Não passa o chute do Pit. Até quando a gente consegue enfrentar ali. Passar do zagueiro. O goleiro busca. Tá acabando a final da Copa do Rei. Atropelo. Mas o Real Oviedo tá de parabéns. Os caras lutaram. Olha a bola ali com o Pitbull. Tua Pit. Ganha, moleque. Vamos lá, time. Vamos tentar mais um ataque. Só mais um. Manda essa, Modric. Pitbull. De primeira. Tô passando. Mandou. É na braba. É na braba. Pitzeira tentou. A caneta vai prensando. Recupera a posse de bola. Cai. E o juiz. E o juiz não dá pênalti. O juiz não dá pênalti. Fim de jogo. Mais um título na carreira de Pitbull. Copa do Rei. A conquistada. Ele mete quatro gols. Ele só faltou mais um lanchezinho ali. Um detalhe. Pra completar cinco gols. I drink straight, don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Catch me if I fall. I'm falling fast. Sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe. Always have your best. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life, but for you that's fast. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I fall.